Porque é um assunto muito bacana, é um trabalho que você está fazendo assim inigualável. Mulheres em Movimento, fala pra gente sobre esse assunto, sobre isso. Mulheres em Movimento é o programa mais exitoso e longevo que a Secretaria de Esportes de Diadema tem. E a origem desse programa é muito peculiar, porque Diadema é uma cidade que atualmente fica entre a primeira e a segunda cidade com a maior densidade demográfica do Brasil. A cidade é bem pequena, só tem 33 quilômetros quadrados. E a gente acredita que nessa nova contagem do IBGE, a gente atinge a quantidade de 450 mil habitantes. Que bacana. Então, a última contagem foi de 420, sendo que mais da metade, 51%, é formado por mulheres. Que bacana. Então, o Diadema tem uma força feminina muito potente. E esse programa Mulheres em Movimento, lá atrás, ele acabou sendo uma solicitação dos coletivos das mulheres que lutavam por melhores condições de moradia, de saúde, de creche, essas mães que iam deixar seus filhos nas creches, reivindicaram também o direito ao lazer, a prática da atividade física regular. E aí foram aparecendo as salas de ginástica e é um programa que hoje atende mais de 2.200 mulheres na cidade. E que, para além da questão da atividade física, nós trabalhamos três eixos, que é saúde, pertencimento e gênero. Então, a gente aproveita o espaço das aulas de ginástica também para tratar com essas mulheres questões sobre igualdade de condições, as questões étnicos-raciais. E a gente fala muito sobre saúde, sobre envelhecimento, sobre todas as questões que a sociedade coloca como desafio para essas mulheres. E a gente aproveita esse espaço também para ser um espaço de aprendizagem, de conhecimento, de troca, não só de afeto, mas de uma rede de apoio. A gente também conversa muito sobre a questão da violência contra a mulher. Então, esse programa acaba sendo uma luz para a cidade, porque essas temáticas que, além da atividade física regular, a gente trabalha, essas temáticas, ela reverbera na cidade e é um coletivo muito organizado e que representa muito da força da mulher. Então, forma uma rede com as outras secretarias também, de assistência, de saúde, a própria cultura, faz uma interface com as demais secretarias e é um grupo que tem uma visibilidade muito grande. E é muito significativo serem essas mulheres as portadoras. Quer dizer, elas bateram, elas têm esse movimento, mas elas também falam, olha, eu quero isso, né? Querem? Vamos lá, elas são exigentes. A mulher até que está, hein, Mousley? Olha, eu fiquei aqui vendo essa sua exposição e tem um segredo aí, até quando você falou pertencimento, esses eixos, você faz algo que diferencia de muitos outros, porque tem muitos outros que dá só atividade fim, que é o esporte. você está agregando três eixos que faz com que as pessoas aderiram, venham aderir à atividade e que sabe que tem um desfecho a mais do que simplesmente atividade. Até uma fórmula que as pessoas têm para que possam ter uma integração melhor, voltar para os seus lares com mais... Empoderamento. Empoderamento, justamente. Empoderamento, a palavra correta. Você realmente é uma... Uma guerreira, gente. Eu sabia muitas coisas, mas não tinha o conhecimento da extensão do que você está nos apresentando. Parabéns pela ousadia. Na verdade, Mousley, é um programa que existe há 34 anos, né? E, assim, eu sou uma das professoras, porque, além de secretária, eu sou professora de carreira nesse município. Quando eu entrei, esses espaços, eles já eram, já existiam, e essa concepção de programa, ele já existia. Então, na verdade, não só eu, como todos os profissionais que trabalham no programa Mulheres em Movimento, eles fortalecem e dão essa continuidade, porque é algo que faz a diferença na sociedade de diadema. A partir desse empoderamento que a gente diz, né? Nós despertamos muitas conselheiras de saúde, promotoras legais, pessoas que se tornaram atoras, né? Dentro da sua sociedade, dentro dos seus bairros, na própria família, né? Então, a gente consegue trabalhar com muito êxito a questão do empoderamento feminino.